Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal E hoje tem uma seleção super linda de blusas com estampa floral E já deixa pra gente nos comentários se essa também é a sua estampa predileta Ou se você gosta de outro tipo de estampa Nós queremos saber as suas preferências A blusa floral é uma peça elegante e sofisticada Que dá um ar mais alegre ao visual As estampas florais dão um toque diferenciado em qualquer look Podendo ser combinadas com calças jeans, saias e shorts Para momentos mais descontraídos, o jeans é uma ótima opção para fazer as combinações Enquanto a alfaiataria pode ser a melhor escolha nos momentos mais formais Como uma reunião de trabalho, por exemplo A blusa floral é uma ótima opção de estampa Para tirar um pouco da sobriedade do visual E deixar o look mais colorido Quebrando um pouco aquele visual neutro Para quem tem dúvida de como usar a blusa floral O jeito mais fácil e que não tem como errar É usar como uma peça jeans Que pode ser uma calça, um short, uma bermuda, uma saia Para quem gosta de colorido e gosta de ousar nas combinações E de mais alegria no visual Pode combinar essas blusas com uma outra peça de cor Que combine e crie uma harmonia com a estampa da blusa A dica é escolher uma cor que seja mais presente na estampa da blusa E combiná-la com a outra peça que se deseja usar Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje E se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal ativando todas as notificações Para não perder as nossas novidades Lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas roupas